O Sonho Seu amor é o alicerce Que supera todas as ilusões Por isso que o sonho sempre há de trazer Uma nova volta, um novo fazer E a gente vai sonhando sempre Com um novo dia e um novo amanhecer Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de amar Se a vida é feita de sonhos Por que não sonhar? O sonho pode ser pequeno Mas é maior que o próprio céu Nem maior que o universo Nem a doçura do mel O mundo pode ser imenso Mas é menor do que seu coração Seu amor é o alicerce Que supera todas as ilusões Por isso que o sonho sempre há de trazer Uma nova volta, um novo fazer E a gente vai sonhando sempre Com um novo dia e um novo amanhecer Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de amar Se a vida é feita de sonhos Por que não sonhar?